E é na meia-noite deste sábado para domingo, dia 20, que todos os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário brasileiro de verão foi instituído em 1931, mas foi a partir de 1985 que ele se tornou anual no Brasil. De acordo com a AS Sul, distribuidora de energia, a economia de energia elétrica no Vale do Taquari em 2012 foi de 4,5%. Mais ou menos 90 megawatts de potência. Essa energia dá para abastecer uma cidade do tamanho de estrela todos os dias do horário de verão, no período em que ele acontece, das 7 da noite até as 22 horas. O horário de verão este ano vai até o dia 16 de fevereiro.